Olá, quinta-feira, 25 de abril de 2019. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos expressa preocupação com o aumento de mortos em confrontos com a polícia no Brasil. O comunicado da entidade vinculada à Organização dos Estados Americanos repercutiu entre os parlamentares paulistas. Veja agora outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Aumenta o desemprego no mês de março em todo o país. Em São Paulo, o comércio foi o setor que mais fechou postos de trabalho. Deputados criam frente parlamentar para discutir o projeto de reforma da Previdência, proposta pelo governo federal. Vítimas da Primeira Guerra Mundial, o genocídio da Armênia, são homenageadas na Assembleia Legislativa. Artistas plásticos de várias gerações se reúnem em exposição aberta ao público no Palácio 9 de julho, a partir de agora, no Jornal da Assembleia. Entidade da Organização dos Estados Americanos, a OEA, se despreocupada com o aumento de morte em confrontos com a polícia no Brasil. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos manifestou-se por nota oficial divulgada nesta quinta-feira. E o repórter Maxwell Figueiredo tem agora os detalhes. O anúncio foi feito hoje pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. A comissão pertence à Organização dos Estados Americanos. A CIDH demonstra a preocupação com a quantidade de pessoas mortas no Brasil em confrontos com a polícia. O estudo é nacional, mas faz um recorte do estado do Rio. No Rio de Janeiro, por exemplo, nos três primeiros meses do ano, 434 pessoas morreram em confronto com a polícia. Agora há pouco eu conversei com a deputada Adamares Moura, do PHS, e também com o deputado Coronel Teilhada, do Progressistas. A gente vai acompanhar agora o que eles falaram. Olha, eu vejo com muita preocupação. Primeiro que essa comissão, ela demonstra que ela não está preocupada com o cidadão de bem, ela não está preocupada com o trabalhador, ela está preocupada com o bandido. Na América Latina, nós temos inúmeros países que têm problema sério de rompimento dos direitos humanos, de destrato das pessoas, pessoas abandonadas, passando fome, morrendo de uma maneira absurda. E parece que essas pessoas não estão preocupadas com isso. Eles vêm falar em letalidade policial no Brasil. Eu acho que o Brasil é o país que mais morre policial no mundo. E eles não vêm se preocupar com isso. Eu sempre digo aqui, quando morre o bandido, o resultado da morte do bandido é culpa dele mesmo, não é a polícia que quer. Nenhum policial sai de manhã e fala, vou matar alguém hoje. Ele sai na rua pra trabalhar e o bandido sim, armado, de uma pistola, de fuzil. Qualquer ocorrência hoje, nós temos bandido armado de fuzil. Ele mata o policial, ele atira no policial. E eu sempre digo, se tiver que morrer alguém, se tiver que chorar a mãe de alguém, que seja do bandido. É ele que provoca a ação. Nós não podemos admitir, vir fazer comparação, há morrer tantos bandidos e poucos policiais. Antes não morresse nenhum policial. E que morresse mais bandido. Porque esse país é o país que, infelizmente, o crime prospera. E essas comissões que se dizem defensoras dos direitos humanos, eu não acho que são defensoras dos direitos humanos. Quem defende os direitos humanos é aquele que se sacrifica pelo povo. Que são as polícias militares, as polícias no Brasil. Esses são os verdadeiros defensores de direitos humanos. Eu entendo que a atenção do Estado aos policiais que estão expostos diariamente a uma situação intensa, emocional, de trabalho. Imagine você o que se passa na cabeça de um policial que sai de casa para enfrentar coisas surpreendentes. Então, eu penso que o Estado, ele deve dirigir ao policial a atenção de qualificação e de prepará-lo, inclusive, emocionalmente para o enfrentamento da criminalidade. Bem como as pessoas que são abordadas pelos policiais também são merecedoras por parte do Estado e por parte do policial que é agente do Estado. O mesmo respeito é a mesma consideração. Eu defendo o valor humano. O mesmo deputado, o Coronel Telhada, ouvido sobre a preocupação da OEA, homenageou homens e mulheres que se destacaram no trabalho voltado à sociedade civil. A solenidade foi em parceria com a Associação Brasileira das Forças Internacionais de Paz. Hoje a Aline é só sorrisos, mas passou por momentos de apuro, em que teve que tomar decisões precisas para salvar duas vidas. Duas não, quatro. Ela fez dois partos em menos de uma semana. Eu dentrei em residência e ela já estava com as contrações. Aí meu parceiro ainda sugeriu a gente socorrer ela com a APS, porém não dava tempo mais. Era inviável. Rompeu a bolsa e ali começou toda a correria para trazer o bebê ao mundo. E logo uma semana depois, já a segunda, né? Aconteceu de novo. Aconteceu de novo. Como é que foi? A segunda vez logo na sequência. Aí na segunda a gente já brinca que a gente já estava mais experiente. Não muito, mas a segunda também foi solicitante, fez um Ligão 9-0, pedindo apoio de uma viatura para conduzir a APS. Só que chegando lá também não deu tempo de conduzir ela e a gente fez o parte de novo. Os profissionais do Comando de Aviação também foram reconhecidos pelo trabalho realizado. Levaram para casa medalha e mais experiência ainda na bagagem pelo que fizeram no resgate às vítimas de Brumadinho, em Minas Gerais. Nós tivemos as equipes em Brumadinho, né? Apoiando na catástrofe que teve naquela região. Então, assim, hoje o dia a dia nosso aqui em São Paulo também é bastante corrido, né? Com salvamentos, as ocorrências policiais. Então tudo isso demonstra a gratidão aí da ABFIP em nos condecorar com a medalha hoje. Nessa missão especificamente, nós tivemos relatos de bombeiros, relatos do pessoal da aviação que a interação que houve com as famílias, com a sociedade, com a população local foi algo que mexeu com todo mundo, foi algo muito forte realmente no aspecto emocional. Então a gente tem que estar preparado para isso, mas por mais durões que possamos parecer, somos seres humanos também e o pessoal sentiu bastante. E o mais gostoso de tudo isso é o fato de se sentir útil, de estar podendo colaborar e ajudar os outros. As condecorações foram entregues pelas autoridades que ocuparam a mesa principal do evento. O reconhecimento geralmente são heróis anônimos e não chega na mídia, poucas pessoas sabem, mas o Coronel Telhada e o Waldo fazem um trabalho maravilhoso fazendo esse reconhecimento, trazendo a família, mostrando para a família que eles têm valor para a Polícia Militar e para nós, cidadãos. A iniciativa é do deputado do Progressistas, Coronel Telhada. É muito bom a gente poder homenagear, dizer obrigado a essas pessoas. A Assembleia, mais uma vez, já é o quinto ano que nós estamos aqui praticamente realizando esses eventos. É uma maneira que eu me sinto à vontade de fazer, porque é gostoso homenagear, é gostoso agradecer. Infelizmente o Estado comete essa falha de não homenagear aqueles que se sacrificam diariamente pela sociedade. E aqui, junto com o doutor Walter da Bifip, nós temos procurado balancear essa ausência de homenagem, homenageando esses homens e mulheres por ações que realizaram no seu dia a dia. A Assembleia Legislativa homenageou as vítimas do genocídio da Armênia. Em 1915, mais de um milhão e meio de armênios foram mortos pelo Império Turco-Otomano durante a Primeira Guerra Mundial. O coral formado por descendentes de armênios em 2019 completa 92 anos. São vozes que não se calam para chamar a atenção da humanidade. Nós estamos reverenciando no dia de hoje, são 104 anos que fazem, e que nós estamos lutando para o reconhecimento deste genocídio armênio, para que nenhum outro povo venha massacrar outros povos. E desta forma, nós teremos uma vida de paz para o mundo todo. A data de 24 de abril relembra o massacre de um povo. Em 1915, mais de um milhão e meio de armênios foram mortos durante a Primeira Guerra Mundial pelo Império Turco-Otomano. Os familiares do PNAMI estão entre as vítimas de um genocídio. Minha avó contava, meu pai contava. Foi um sofrimento bárbaro. E esperamos que isso não aconteça mais no mundo. Hoje, mais de 30 mil armênios e descendentes vivem no Brasil, a maior parte em São Paulo. No monumento em homenagem aos armênios neste espaço da Lespe, teve celebração. Hoje é um dia importante para toda a humanidade. Mundialmente, nós lembramos a data especial que é do genocídio armênio, para que esse crime não se repita em nenhum lugar mais do mundo. O deputado agente federal Danilo Ballas, do PSL, foi o propositor das homenagens da noite. O Parlamento Paulista recebe, no 24 de abril, o ato soleno em memória aos mártires armênios, que acabaram tombando em 1915 para frente. Mais de um milhão e meio de armênios morreram e a história não pode ser apagada. Por isso, estamos aqui com a comunidade armênia na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Desemprego volta a subir em março em todo o Brasil. Segundo levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, ligado ao Ministério do Trabalho, o Estado de São Paulo perdeu mais de 8 mil vagas. Em março de 2019, o país fechou 43.196 vagas formais de trabalho, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged, divulgados pelo Ministério da Economia. É o pior saldo para o mês de março desde 2017, quando foram fechadas 63.624 vagas. O setor de comércio liberou o fechamento de empregos no país em março, com uma diminuição de 28.803 vagas de trabalho. No mesmo período, o Estado de São Paulo fechou 8.007 vagas. A Grande São Paulo perdeu 5.584 vagas. Segundo o balanço do primeiro trimestre de 2019, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia, Estatística e IBGE, há 13,1 milhões de desempregados no Brasil. A Assembleia Legislativa de São Paulo entra oficialmente no debate sobre a reforma da Previdência. A Frente Parlamentar é criada em defesa da aposentadoria e o objetivo é criar um contraponto ao projeto apresentado pelo governo ao Congresso Nacional. O lançamento da Frente Parlamentar em defesa da aposentadoria aconteceu no auditório Paulo Kobayashi, aqui no Parlamento Paulista, por iniciativa da deputada Beth Saão, do Partido dos Trabalhadores. O objetivo da primeira reunião foi debater a reforma da Previdência e criar um contraponto à proposta apresentada em Brasília. A importância é extrema num momento como este, onde estamos todos correndo risco de perdas de direitos conquistados ao longo de muitos anos, uma reforma muito cruel, muito perversa, sobretudo para os trabalhadores e principalmente para aqueles que sabem que, na sua velhice, quando deveriam estar sossegados, ter uma vida mais tranquila, vão precisar continuar trabalhando, trabalhando por mais tempo, se aposentar e correr o risco ainda de não receber uma aposentadoria integral. Então, isso é muito ruim. Afeta mulheres, afetam os trabalhadores rurais, afetam os trabalhadores urbanos e nós temos que nos mobilizar. A forma que a gente tem de interferir nesse processo é através disso. São audiências públicas, debates e mais do que isso, expressarmos a nossa insatisfação e para demonstrar para todos, inclusive para fazer chegar ao Congresso Nacional, quão ruim é esse projeto, caso ele seja aprovado para o conjunto da população brasileira. Parlamentares, estaduais, sindicatos, entidades e movimentos sociais participaram do lançamento da Frente, que visa criar um contraponto à reforma da Previdência que foi apresentada lá no Congresso Nacional em Brasília. Lá em Brasília está tramitando o projeto e não mexe só com o aumento da idade, do tempo de contribuição, o aumento da idade para o homem e para a mulher, 62 ou 65 anos. Vai mexer também na estrutura da Seguridade Social. Então vai mexer na licença maternidade, no seguro-desemprego, mexe no auxílio-doença, no acidente de trabalho. As pessoas que dependem precisam do BPC ou do LOAS, são as pessoas mais pobres do nosso estado de São Paulo. Então nós estamos defendendo um sistema de assistência social, de seguridade e também da saúde. Então quando há uma frente como essa, e tem aqui hoje vários sindicatos, várias entidades, demonstram que a população estadunidense está contrária à proposta que lá está. Professores, economistas e especialistas no setor comandaram o debate. O governo se nega ao debate, agora esconde os dados, e fica divulgando mitos e falsas verdades, terror, terror demográfico, terror financeiro, terror econômico. Se não fizer reforma, o Brasil quebra. Quer dizer, não é assim que você discute um tema que repercute na vida de todos os brasileiros. Você não pode mudar um sistema que é o maior sistema de proteção social no Brasil, você não pode mudar sem debate. Então o que, para mim, o ponto mais crítico dessa reforma é que, na verdade, não é uma reforma da Previdência. Essa reforma é um cavalo de Troia. Também foi discutido o papel do Estado no combate às desigualdades, principalmente em relação à reforma da Previdência. Aqui a gente pretende fazer um debate mais do que uma perspectiva ideológica da falta de justeza dessa proposta da reforma que está tramitando no Congresso, mas também apresentar do ponto de vista técnico. Eu acho que tem muitos dados, tem um conjunto de informações importantes, não só da questão fiscal da Previdência, mas também da forma como ela é financiada constitucionalmente, que é importante a gente levantar aqui para fazer um contraponto a uma mídia que, infelizmente, opta por fazer um discurso raso em levantar informações do financiamento que não levam em consideração o conjunto dos impostos que financiam a Seguridade Social. Então aqui é importante para a gente fazer esse contraponto que, infelizmente, a gente não tem um espaço na mídia, que está comprometida com esse projeto e que aqui a gente quer munir as pessoas não só de uma perspectiva política, mas também técnica de como funciona a Previdência Social. A Sociedade Brasileira de Cancerologia lança, nesta sexta-feira, aqui na Assembleia Legislativa, o prêmio Ricardo Boechat, que homenageia todos os que lutam contra o câncer no país. O projeto vai homenagear Ricardo Boechat, que morreu no último dia 11 de fevereiro após a queda de um helicóptero. O consagrado jornalista sempre defendeu a causa do câncer e era membro honorário da Sociedade Brasileira de Cancerologia. A ideia do projeto é um alerta para a necessidade da prevenção através de hábitos saudáveis de vida e o diagnóstico precoce. A SBC também pede maior acesso dos pacientes à rede pública de saúde. O prêmio tem como objetivo reconhecer o trabalho de médicos, jornalistas, gestores e instituições de saúde e se destacam na luta contra a doença, que afeta 600 mil brasileiros todos os anos. O prêmio é o tema da nossa entrevista de hoje. Nós vamos conversar com a doutora Nisi Yamaguchi. Ela é vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Doutora Nisi, qual é o grande objetivo que a Sociedade Brasileira de Cancerologia quer atingir com esse prêmio? Com o prêmio, Ricardo Boechat. Em primeiro lugar, homenagear esse grande homem, não só homem público, mas comprometido com o bem social. Ele era membro honorário da Sociedade Brasileira de Cancerologia. É uma perda inestimável para nós. Ele escreveu o prefácio do livro de prevenção do câncer e ele participou de diversos fóruns em prol dos pacientes, inclusive de um que é o Todos Juntos Contra o Câncer. Ele foi o âncora de uma das grandes falas que defendia um SUS igualitário, acessível, que fizesse diagnósticos rápidos. Não tem sentido nós termos filas de espera para diagnóstico precoce se nós falamos que o câncer pode ser curado nos estágios iniciais. Então, nós temos que dar espaço para isso e também é uma oportunidade para que os amigos venham e tragam as suas homenagens, as suas memórias. Vai estar também a esposa dele. Nós vamos estar celebrando uma grande experiência de vida, magnífica e que tem que deixar um legado. Então, o prêmio é um legado à eterna memória do Ricardo Boechat. E esse prêmio, ele foi ideia do... O prêmio Boechat foi ideia do Otaque, não é? Não, o Otaque... O Otaque não. Foi o Otaque? Não, a ideia veio do doutor Ricardo Antunes e minha, nós criamos o prêmio e o Rui Otaque, ele fez o modelo do prêmio. Então, ele vai ter também a exposição do prêmio, como ele vai ser. Ele criou a estrutura da escultura que vai ser dada como prêmio em setembro. Então, na abertura do congresso Todos Juntos Contra o Câncer, haverá várias categorias. Uma delas é a questão da instituição pública, a outra é a personalidade, a outra é o cientista. Várias categorias do prêmio Ricardo Boechat. E a morte, falando da morte do Boechat também, foi uma coisa muito inesperada. Ninguém imaginaria, ainda mais o Boechat, que é um membro honorário da Sociedade Brasileira de Câncer. Na realidade, assim... Foi uma fatalidade. Uma fatalidade. Agora, o que nos dá a sensação é de que nós temos que fazer o máximo, sempre, para sermos úteis enquanto estamos vivos. Porque ele foi tão produtivo na vida toda dele, que ao passar para o andar de cima, ele deixa aqui uma marca indelével de um homem público, maravilhoso, brilhante, instigante. E eu acho que a gente tem que ter como inspiração esse tipo de ícone, que são pessoas de uma veemência, uma transparência absoluta. Ele dizia que o jornalista pode morrer de tudo, menos de tédio, né? Com certeza, com certeza. Exatamente. E ele era muito hábil nas palavras e também na visão, muito arguta da sociedade. Então, eu acho que, para nós, é uma honra que a família tenha aceitado e que ele seja homenageado. Também é uma honra magnífica nós termos como membro honorário uma pessoa desse que late. Agora, a senhora que é uma pesquisadora, né? Como é que está a questão dessa pesquisa, né? Da cura do câncer? Olha, ela está mais próxima do que a gente pensa. Nós temos a imunoterapia, nós temos os alvos moleculares, os tratamentos personalizados e de precisão. Então, a medicina está se movendo para algoritmos em que você leva em consideração a genética do paciente, as mutações que o câncer tem, o ambiente imunológico e a interface entre todos dá, sim, grandes esperanças para que a cura do câncer venha, mesmo em câncer avançado. E o Brasil está adiantado já nessa... O Brasil é fantástico, né? O câncer é como essas grandes potências, as grandes potências que a gente tem no mundo. Ele tem grandes hospitais, eu trabalho no Sírio-Libanês e no Einstein, tem um instituto também, avanços em medicina. Ele tem excelentes cientistas e tem grandes vales. Então, eu acho que a nossa obrigação que temos o acesso à medicina de ponta e de qualidade, trazemos isso também para os pacientes de menor condição econômica e que são usuários do SUS. Então, é nossa função, enquanto Sociedade Brasileira de Cancerologia, diminuir esse abismo que existe entre as diversas medicinas no país. Nós temos todas as condições de termos realmente uma potência mundial, também no tocante aos tratamentos, ao diagnóstico precoce do câncer e com esse prêmio Ricardo Boechat, nós vamos dar visibilidade a prevenção, a promoção da saúde, a fila zero na espera do paciente. Aliás, você falou comigo há pouco sobre a questão do SUS, das filhas do SUS, né? São impossíveis. Tem que ser criado aí algum projeto, alguma situação que acabe com essa... Uma navegação. O paciente tem que se sentir conduzido, ele tem que ter nome, tem que ter tempo, não pode ficar esperando meses a fio para fazer um diagnóstico que vai salvá-lo. Ele não pode ficar numa fila esperando o câncer ir avançando. Então, acho que é a nossa obrigação, enquanto sociedade civil organizada, e aí eu conclamo todos os cidadãos desse país para que a gente faça uma força-tarefa para equacionar isso. É possível, nós temos essa chance. E de quanto tempo, mais ou menos, você me falou há pouco da fila de espera, até para você pegar uma senha pelo SUS para poder ser atendido. O problema é que a saúde no SUS é dividida entre saúde básica, de média e alta complexidade. E as três não se falam muito. Então, nós precisamos que a cidade, o Estado e a federação se encontrem em uma conversa harmônica. E nós queremos fazer isso através de fóruns, através do Congresso da Sociedade Brasileira de Câncerologia o ano que vem, e criar um programa que seja uma política nacional de câncer. O que precisa é criar essas políticas públicas, principalmente para se chegar a um... Ou otimizar as que nós já temos. Nós temos excelentes teorias que precisam somente ser traduzidas em atitudes. Nós precisamos, por exemplo, uma coisa que eu descobri recentemente, é que uma grande parte da verba que deveria ser dirigida para o câncer, acaba indo para outras coisas, as prefeituras não fazem a sua parte, e é uma empurroterapia. Levam de ambulâncias bonitas para outras cidades, mas recebem o dinheiro que deveria ser dado para coisas importantes na área do câncer. Então, eu acho que nós temos que fazer um portal transparência, o fluxo do dinheiro no câncer, criar uma forma de traduzir isso em atitudes, o paciente tem que ser atendido em primeiro lugar. E voltando ao Boechat, o prêmio vai ser realizado aqui na Assembleia Legislativa, se não me engano, dia 26 de abril, é isso? É. Nós teremos a instalação do prêmio, para que nós tenhamos a oportunidade de mostrar o que o Rui Otaque fez, a vida do Ricardo Boechat, as homenagens estão convidados todos, é aberto ao público, os amigos devem vir para falarem em prol dessa campanha de conscientização do câncer no país, e trazer assim a sua memória desse grande ser dessa pessoa que deixa tantas marcas benéficas no país. Mas eu tenho certeza que muita gente virá, porque as pessoas adoravam o Boechat, seus comentários, toda a população praticamente o aclamava. Isso é fato. É, a vida é eterna, ele continua vivo entre nós e na nossa memória. Tá bom, eu queria agradecer, antes de chegar ao final da entrevista, queria agradecer a tua presença aqui no Jornal da Assembleia, espero que você volte aqui, que você já esteve aqui outras vezes fazendo programas aqui. Com certeza. Eu espero a tua volta aqui. Agradeço, e que venham homenagear o Ricardo Boechat. Ok, obrigado. A Assembleia Legislativa recebe até o próximo dia 3 de maio a exposição Outono, com quase 100 obras de arte. A exposição Outono tem o apoio da deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB. A exposição acontece no hall monumental da Assembleia Legislativa de São Paulo, e é promovida pela Companhia Arte e Cultura. É também um encontro de gerações. O que não falta é material para você viajar, porque nós temos uma diversidade de temas, de artistas de diversas regiões, de diversas tendências, diversas escolas, e artistas, desde que estão pintando há um ano, ano e meio, como artistas consagrados também, compondo essa mostra. São 98 obras, cada uma com o seu significado, algumas com muitas cores, como é o caso dessa aqui da Osana Araújo, e algumas também que levaram anos para ficar pronta. É o caso dessa aqui, do Tiago. Você olha para essa obra, que tipo de leitura a gente pode fazer? Bom, no meu caso, é uma vivência de sentimento. É uma carga muito intensa que a gente sente, e a gente tenta transpor isso para a tela. Esse trabalho, por exemplo, eu levei seis anos trabalhando nele, pintando, repintando. Esse misto de sentimentos e de vivências que a gente vai tendo, a gente vai expressando isso e colocando isso sobre a tela. São obras em cerâmica, esculturas em pedra, pinturas em telas. O quadro do Sandro mostra São Paulo no início do século XX, com um bonde no centro da cidade. Eu gosto bastante de pintura de arquitetura, construções antigas, pessoas também é uma coisa que me inspira, retratar expressões de rosto. Nesse exemplo aqui, o movimento das ruas, as pessoas trabalhando, enfim, é uma coisa que me inspira bastante. As obras passaram por uma avaliação e três delas foram escolhidas por uma comissão julgadora. A premiação aconteceu no auditório Paulo Kobayashi, depois de uma disputa acirrada. Todos receberam o certificado de participação. Tem que ter uma avaliação, um olhar estético para poder avaliar, né, e reconhecer o que o artista usou para chegar naquele determinado resultado. Então, assim, são muitos temas, né, Então, é um trabalho árduo nesse aspecto. Você tem que ser muito criterioso, né. Eu acho que a premiação está justa dentro do que se propõe, enfim, a exposição. E aí E aí E aí E aí O Jornal da Assembleia O Jornal da Assembleia desta quinta-feira termina aqui. Você pode assistir o nosso jornal através da internet pelo YouTube. A gente se vê de novo amanhã. Espero vocês. Até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto